Novena Bíblica de Nossa Senhora Sexto dia Vim de Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate a vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós sois, Senhor, clemente e bom cheio de misericórdia para quantos vos invocam Deus é nosso refúgio e nossa força mostrou-se nosso amparo nas tribulações é Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades é Ele que salva tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia é Ele que acumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia Minha alma glorifica ao Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador porque olhou para a sua pobre serva por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo sua misericórdia se estende de geração e geração sobre os que eu teme manifestou o poder do seu braço desconcertou os corações dos soberbos derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos acolheu a Israel seu servo lembrado da sua misericórdia conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e sua descendência para sempre Rezemos três Avemarias três Pai Nossos e três Glórias ao Pai Ao rezar estas orações percorra os cômodos de sua casa ou do local em que você está as pedindo água benta sobre cada um destes ambientes peça que Deus os purifique por intercessão de Nossa Senhora afastando assim todos os males Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre Amém Textos Bíblicos Completados que foram os oito dias para ser circuncindado o menino Foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Assé. Era de idade avançada. Depois de ter vivido sete anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, Por que me procuráveis? Não sabíais que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, prostro-me a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pela intercessão de Tua Santa Mãe, perdoai, convertei e salvai todos os participantes dessa novena bíblica de Nossa Senhora, e todos os seus familiares. Jesus, perdoai e salvai os agonizantes do dia de hoje. Jesus, libertai as almas do purgatório. No dia de minha morte, vinde a mim, nos últimos momentos de minha alma no corpo, e por pura bondade, amor e misericórdia Tua, eu posso ouvir de Ti. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pedir a Deus, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, junto ao Seu Filho Jesus Cristo, ela alcance a graça pela qual estamos fazendo essa novena bíblica de Nossa Senhora. Rezando a Mãe de Deus, das causas simples ou impossíveis, porque Ela é a Mãe, que resolve as causas simples ou impossíveis dos Seus Filhos aos olhos da humanidade. Santíssima Mãe de Deus, Deus vos deu como Nossa Mãe. Nesta oração a Ti, recorremos a vós, como nossa maior intercessora junto a Deus, e realizadora das causas simples ou impossíveis. Sois a Imaculada Mãe de Deus, a Virgem Santa e Pura. Socorrei os que estão doentes, precisando da cura, libertação e bênçãos de Deus em suas vidas, no corpo, na mente e na alma. Trazei vossa graça, amor e conforto para os mais necessitados destas consolações, que somente vossos méritos e dons podem conseguir diante de Jesus. Socorrei os famintos, fortalecei os fracos, pagai as dívidas dos endividados, protegei os que confiam em Ti, da prevecidade dos demônios, da injustiça e violência dos homens e da natureza. Protegei as famílias e os jovens da pornografia, do ateísmo, das falsas doutrinas e de suas consequências malévolas. Protegei o Papa, intercedei diante de Deus por santos bispos, santos sacerdotes, santas freiras e santos leigos. Esmagai a cabeça da serpente dentro e fora da igreja. Exorcizai todos os demônios das autoridades civis, militares e eclesiásticas, para que governem com amor, paz, verdade, santidade, sabedoria e justiça. Olhai para nós neste momento, Mãe de amor, Senhora que faz o impossível acontecer e pedi a Deus Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que nos consiga esta graça. Fazer o pedido Este é o momento em que você irá entregar suas intenções a Deus. colocando todos os pedidos que está fazendo a Ele por intercessão de Nossa Senhora através desta novena. Oremos também pela nossa igreja e pela nossa pátria, pedindo a bênção e proteção da Mãe de Deus sobre nós. Rezinhos, 4 Avemarias, 4 Pai Nossos e 4 Glórias ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha da Santíssima Virgem Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvir-nos Jesus Cristo, atender-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens Rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Cartíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do bom conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Mãe da igreja, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Clemente, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho de Justiça, rogai por nós Sede de sabedoria Rogai por nós Causa da nossa alegria Rogai por nós Vaso espiritual Rogai por nós Vaso honorífico Rogai por nós Vaso insígnio de devoção Rogai por nós Rosa mística Rogai por nós Torre de Davi Rogai por nós Torre de Marfim Rogai por nós Casa de ouro Rogai por nós Arca da aliança Rogai por nós Porta do céu Rogai por nós Estrela da manhã Rogai por nós Saúde dos enfermos Rogai por nós Refúgio dos pecadores Rogai por nós Consoladora dos aflitos Rogai por nós Auxílio dos cristãos Rogai por nós Rainha dos anjos Rogai por nós Rainha dos patriarcas Rogai por nós Rainha dos profetas Rogai por nós Rainha dos apóstolos Rogai por nós Rainha dos mártires Rogai por nós Rainha dos confessores Rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de todos os santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha elevada ao céu, rogai por nós Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor Deus, nós vos suplicamos Que concedais aos vossos servos Logar perpétua saúde de alma e de corpo E que pela gloriosa intercessão Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Rezemos a consagração à Nossa Senhora Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me Como filho e propriedade vossa Amém O meu coração, ó minha boca, o meu coração Amém.